Pra trabalhar, ele faz cara feia e quer brigar se alguém não dá Mas vamos lá, ele inventou que desde o primeiro a chegar Mas se não dá, esse maluco é um só penso e moleza priorizar, curtir, gelatina, chinesa, o copo do que a irmã, pra ele sentar Vamos lá, pra trabalhar, ele faz cara feia e quer brigar se alguém não dá Mas vamos lá, ele inventou que desde o primeiro a chegar Mas se não dá, esse maluco é um só penso e moleza priorizar, curtir, gelatina, chinesa, o copo do que a irmã, pra ele sentar Rapaz, vem no dia, vem tendo saúde, mora em inimigo maior do baguente Trabalha no banco, não resta o daquilo Foi mandado embora, pois quis ter gerente Nem perde, nem alegre, nem alentia Primavera, o fone, ele sente pavor Bacudeira o inteiro, curtindo na praia E diz que desmaia se fizer calor, 7-1 Pra trabalhar Ele faz cara feia e quer brigar, só pega a volta Mas pra usar Ele vem sorridente, a primeira chegada A segunda Esse maluco sem alça, só pensa em moleza Ele dá fruta e gerente, mexe no jogo, amor Ele monta ele sentar, adora uma cancha Vida sem rosa, na macabonada Queijo, padezão O céu de fuga pisteu na luz Padece que mora mais de camarão Viu importado, risco escocês Enchou de gelado e limpo francês É verdadeiro dia, o mundo é um vagabundo Com pizza de loja e metido a burguer, 7-1 Pra trabalhar Ele faz cara feia e quer brigar, só pega a volta Mãe pra usar Ele mexeu e vendeu primeiro a chegar Aqui não dá Esse malzinho é um topê de moleza Vou lhe dar frutinho, gelatina, chileiro Quando morri, morri, morri Rapaz, venho, 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 salvo Porém inimigo maior do patente Trabalhou no banco, não fez tritadia Foi mandando embora, poxa, quis ter semente Porque a trilha dele não tinha mexida Primaverão, quando ele sente pavor Passou o verão inteiro, curtindo na praia E diz que desmaia, se fizer que a louça te ar. Seixar é a galera Ele faz cara feio e quer briga, só vim acordar Rapaz, acusar Ele vem sorridente, é o primeiro a chegar Passou o verão Esse malzinho é um topê de moleza Vou lhe dar frutinho, gelatina, chileiro Quando morri, morri, morri Vou lhe dar Pharaoh Grave, rapaz Ele faz cara feio e quer briga, só vim acordar Passou o verão Ele vem sorridente, é o primeiro a chegar A CIDADE NO BRASIL